O governo federal libera quase 3 bilhões de reais para ações de segurança durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Forças Armadas realizam ações de vigilância e serviços médico-assistenciais nas fronteiras. Lei seca completa 8 anos e ajuda a diminuir o número de acidentes de trânsito. E também a importância da redação na nota final dos estudantes no Enem. E a história de uma aposta do Brasil numa prova curiosa do atletismo. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Uma ajuda de quase 3 bilhões de reais do governo federal para o Rio de Janeiro. A liberação desses recursos foi publicada agora há pouco. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. É isso mesmo, Zé Luiz. A publicação desta medida provisória que faz essa liberação para o estado do Rio de Janeiro ocorreu por meio de uma edição extra do Diário Oficial da União no começo da noite desta terça-feira. São exatamente 2 bilhões e 900 milhões de reais que o estado do Rio de Janeiro poderá utilizar em ações de segurança pública durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que ocorrem na capital carioca em agosto. A edição desta medida provisória ocorre a partir do decreto de calamidade pública que foi assinado na última sexta-feira pelo governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco Dornelis. Neste decreto de calamidade pública, Francisco Dornelis afirma que por conta da grave crise financeira por que passa o estado, o Rio de Janeiro estaria impedido de cumprir obrigações relacionadas às Olimpíadas e Paralimpíadas. No começo da tarde desta terça-feira aqui no Palácio Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que os governadores que estiveram ontem aqui em Brasília manifestaram solidariedade ao Rio de Janeiro em consideração às Olimpíadas e Paralimpíadas que acontecem na cidade. Os governadores vieram aqui em Brasília para se reunir com o presidente em exercício, Michel Temer, e a partir deste encontro firmaram um acordo sobre a renegociação da dívida dos estados com a União. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal NBR. A situação dos trabalhadores de portos privados foi tema também de uma reunião no Palácio do Planalto. O governo chamou para um diálogo os sindicatos e empresas que operam nos portos brasileiros. Isso porque existe um indicativo de greve no setor. Os sindicatos defendem que nos portos privados as contratações estão desrespeitando as negociações coletivas. Os portos cresceram mais de 2,5% no primeiro semestre do ano e nós não estamos vendo atendidas as reivindicações dos trabalhadores. Para os empresários, a ideia é estabelecer um equilíbrio entre as necessidades dos trabalhadores e das empresas, que não podem perder negócios. É fundamental trabalharmos o equilíbrio tanto do lado laboral, do lado empresarial, mas também a competitividade do país no comércio exterior. O sistema portuário é fundamental para a competitividade de comércio exterior. Nova reunião ocorre na semana que vem. Até lá, o governo aposta num acordo entre ambos os lados. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu que uma greve geral no setor portuário não é bom para ninguém. No momento em que o país atravessa a sua pior crise econômica, se nós tivéssemos aí numa paralisação das atividades neste momento, os trabalhadores normalmente com paralisação em que pese a gente pense que agrade, não agrade, eles não gostariam de parar. Por quê? Porque nessas paralisações, no mais das vezes, a maior parte do prejuízo acaba ficando com os trabalhadores. Os empregadores não querem que parem, por quê? Porque eles arcam com prejuízo econômico. A Casa Civil mediou, está mediando esta relação para que nós possamos ter mais trabalho para os trabalhadores e mais rendimento e mais trabalho também para os operadores portuários. Em uma semana, mais de 60 pessoas foram presas e 160 armas apreendidas nas regiões de fronteira do Brasil. Estes são alguns resultados da Operação Ágata. A ação realizada pelas Forças Armadas, em conjunto com órgãos federais e estaduais, está na 11ª edição e, além da vigilância das fronteiras, também leva assistência médica e social às comunidades locais. De Roraima ao Rio Grande do Sul, são mais de 16 mil quilômetros de vigilância nas fronteiras para garantir a segurança da população. Criada em 2011 sob a coordenação do então vice-presidente Michel Temer, a Operação Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras do governo federal e quer reprimir ações criminosas na divisa do Brasil com países sul-americanos. Até agora, 102 mil inspeções e vistorias em veículos já foram realizadas nas estradas. Também foram apreendidos explosivos, armas, munições e drogas. Além de coibir os ilícitos na fronteira, a Operação Ágata leva a populações mais isoladas atendimento médico, odontológico e atividades culturais. Desde o início da operação, já foram prestados mais de 31 mil procedimentos de prevenção à saúde. Aqui, o Exército, a Marinha, a própria aeronáutica estão realizando acisos, que são ações voltadas para o bem-estar da cidadania, estão fazendo consultas médicas, odontológicas, distribuindo remédios. Portanto, ao lado de realizar uma ação fundamental para a segurança, inibindo a criminalidade, apreendendo drogas, apreendendo armas e assim por diante, Exército, Marinha e Aeronáutica, irmã Naldas, conjuntamente, estão também desenvolvendo uma ação social que inclui, além das que eu aqui já citei, o combate exatamente ao Aedes aegypti. Mais de 11 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da operação. As ações, que vão desde a vigilância do espaço aéreo até a inspeção nos principais rios e estradas com acesso ao país, servem para testar um novo modelo, com uma maior integração entre as forças, os órgãos de segurança pública e agências federais, estaduais e municipais. As últimas edições da Ágata precederam eventos como a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. Este ano, a operação trabalha também pela segurança dos Jogos Olímpicos. Garantir os direitos dos consumidores é a principal preocupação da Agência Nacional de Telecomunicações, após o pedido de recuperação judicial feito pela empresa de telefonia Oi. Em nota, a Anatel informou que vai tomar todas as medidas necessárias para preservar os direitos dos clientes da empresa. A agência também afirmou confiar na justiça para encontrar o melhor caminho e solucionar a situação da companhia. O Senado aprovou a Lei de Responsabilidade das Estatais. A proposta, que segue agora para a sanção presidencial, torna mais rigorosa a nomeação de dirigentes das estatais. Proíbe, por exemplo, que parlamentares e dirigentes participem dos conselhos de administração dessas empresas. E em junho, o IPCA 15, que mede a inflação nos primeiros 15 dias do mês, ficou em 0,40%, como podemos ver aqui no nosso telão. Foi bem inferior ao IPCA 15 do mês de maio, da primeira quinzena de maio, que ficou em 0,86%. Este é o menor percentual para o IPCA 15 desde junho de 2013, que ficou em 0,38%. O resultado se deu por conta do desempenho de serviços e também serviços como habitação, despesas pessoais e também artigos de residência. E em maio, caiu o preço de muitas frutas nas principais centrais de abastecimento do país. O resultado foi divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento. Já as hortalistas registraram alta no mês passado, com exceção da cenoura. Para este mês, a expectativa em relação aos preços das hortalistas é de queda. Faltam menos de cinco meses para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A nota do Enem é usada para o estudante conseguir uma vaga, por exemplo, em uma universidade pública. Sonho de muita gente que, para ser alcançado, precisa de dedicação e um cuidado especial com a redação, porque só ela vale mil pontos. Mostrar que sabe português e interpretar informações. Desenvolver argumentos de acordo com um tema. A redação avalia o aluno de várias maneiras e é motivo de sobra para os candidatos que estão se preparando para fazer o Enem ficarem alertas. A minha preocupação é porque eu não sei muito abordar o tema. Eu queria saber, com as dicas da professora, eu queria saber mais abordar o tema para que minha redação fique mais produtiva. É muito importante a redação porque ela está bastante na atualidade. Esses temas também valem muito para a redação. E toda essa preocupação tem capacidade para causar esse efeito. Encher uma classe inteira de cursinho em pleno final de semana para aulas de preparação sobre o tema. Toda essa dedicação não é à toa, já que a redação pode ser decisiva para o resultado final no exame. Sem a nota mínima de redação, o candidato está reprovado independentemente do desempenho que essa pessoa tenha tido na parte objetiva. Além disso, a redação é classificatória. Que ainda que a pessoa tenha tido um desempenho apenas médio, mediano na parte objetiva, se ela consegue compor uma boa redação, fazer uma redação lógica, clara, com defesas contundentes da argumentação, ela consegue uma nota excelente. A prova de redação do Enem vale mil pontos, 200 para cada uma das cinco competências avaliadas. No ano passado, o tema foi a violência contra a mulher na sociedade brasileira. 104 estudantes alcançaram a nota máxima. Faltando cerca de cinco meses para a prova, o estudante Leonardo, de 20 anos, está no cursinho de redação para superar as dificuldades e conquistar uma vaga no curso de Direito na Universidade de Brasília. O número de pessoas que têm dificuldade de redação é grande, não é pouco. Então, saber fazer uma boa redação já faz uma boa diferença na prova, já melhora a sua colocação bastante. Os estudantes também têm à disposição uma ferramenta de graça criada pelo Ministério da Educação para ajudar na preparação. É a Hora do Enem, uma plataforma na internet. Além de oferecer simulados e ajudar na montagem de um plano de estudos, o espaço conta com videoaulas e um programa de TV, com dicas e conteúdos de várias áreas, inclusive sobre a redação. Redação. Hora de escrever. Mas não basta expor fatos. Tem que argumentar. A cobrança maior é de conteúdo, mais do que de forma, mais do que de estrutura, é de conteúdo. Não é um bicho de sete cabeças, os temas são simples. As exigências de concursos públicos são bem maiores que as do Enem. A Lei Seca completa oito anos neste mês. E estudos revelam que ela tem contribuído para reduzir acidentes provocados por quem insiste em beber e dirigir. Segundo o Ministério da Saúde, nas capitais do país, o percentual de adultos que admitem assumir a direção de um veículo embriagado caiu mais de 21% nos últimos quatro anos. Há oito anos, os brasileiros já sabem. Quem bebe e dirige paga um preço alto. A punição está prevista na Lei Seca, criada em 2008. Lidiane não arrisca. Sempre tem um amigo da vez. Geralmente eu, meu marido, a gente dirige. Quando um bebe, o outro dirige. Não com os dois. Desde 2012, a lei está mais severa. E segundo pesquisa do Ministério da Saúde, as mudanças nas regras refletiram nos resultados. O número de motoristas que admitem beber e dirigir nas capitais do país caiu 21,5% entre 2012 e 2015. No ano passado, 5% dos entrevistados admitiam a conduta. Em 2012, eram 7%. Em quatro capitais, o índice caiu mais da metade nos últimos três anos. Fortaleza, Maceió, João Pessoa e Vitória. O que a gente está observando é uma redução na mortalidade de pedestres e também de ocupantes de veículo. Essa redução é a partir de 2012, ou seja, a partir do ano da implantação da lei. E para reforçar a importância da Lei Seca, ações educativas estão sendo desenvolvidas para conscientizar os motoristas da importância de não dirigir depois de beber. Nessa blitz educativa aqui em Brasília, até o acidentado e a morte participam. A equipe do Detran aborda os condutores e passageiros no posto de gasolina e explica os perigos de beber e dirigir. Tomei duas caixas de cerveja e não é possível mexer no celular. Isso que aconteceu. Não é verdade, amor? Os motoristas também recebem material educativo e aprovam a iniciativa. É uma forma lúdica de tratar um tema importante, um tema relevante, que todo mundo tem que ter atenção no trânsito. E é uma forma divertida de tratar um assunto sério, eu achei bem importante. É legal para conscientizar o pessoal aí de não beber, não usar o celular, né? Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão aquecer as atividades turísticas no país. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo estima que o faturamento do setor vai aumentar 16% este ano. Essa agência de turismo do Rio de Janeiro promete realizar qualquer sonho de viagem em todas as partes do mundo. Nós somos uma empresa que oferece todo tipo de serviço turístico. Excursões, passagens, cruzeiros marítimos, trem, hotel. O cliente que chegar aqui vai sair satisfeito e com certeza vai viajar muito feliz. A gente vai conseguir fazer o sonho dele. Há 25 anos no mercado, a agência conta hoje com 15 funcionários e clientes fiéis. A expectativa para 2016 é de crescimento. Os Jogos Olímpicos no Rio devem atrair turistas estrangeiros para conhecer o Brasil. É para a gente esperar que fluencie com essas pessoas que estão vindo de fora querendo viajar pelo Brasil. Então a gente acha que a gente vai atender essas pessoas que além do Rio conheceu outras cidades do Brasil. Mas não é só aqui na Cidade Olímpica que a expectativa do turismo está otimista para o ano. Um estudo da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, revela que dos nove segmentos que atuam no setor e que foram pesquisados, sete registram expectativa de aumento de faturamento para 2016. O estudo envolveu as 80 maiores empresas do turismo, que respondem por 115 mil postos de trabalho em todo o Brasil. Nos segmentos de locação de automóveis, transporte rodoviário e operadoras de turismo, mais de 90% dos pesquisados afirmam que vão investir mais recursos nos próprios negócios este ano. As locadoras de automóveis foram destaque, com perspectiva de aumento de 9,6% no faturamento e de 16,2% no quadro de funcionários. Com certeza, porque tem pessoas que não gostam de ficar a excursão dentro do ônibus. Eles gostam de alugar um carro e conhecer outros locais que às vezes a excursão não leva e também ficar o tempo que quiser. Enfim, e a locação de carro no Nordeste, por exemplo, é muito barata. O segmento do turismo receptivo, aquele feito por agências que recebem turistas nas cidades, do transporte rodoviário e dos meios de hospedagem, também estão entre os segmentos com maiores expectativas de crescimento. Acredito realmente que vá haver um crescimento, sim, uma vez que eventos como a Copa do Mundo, nós vamos ter agora as Olimpíadas, ela sempre dá uma visibilidade maior para o país ou para a cidade que esteja sediando esses eventos. Turismo é uma atividade, é uma indústria sem chaminé e que mexe com toda a economia do país, do estado, da sua cidade, em que todos lucram, em que todos ganham, seja é na hotelaria, é nos restaurantes, é do vendedor de mate, de biscoito na praia, enfim, ela mexe com toda uma cadeia produtiva em que todos ganham, e isso é extremamente positivo. O diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo conta que a vocação do Brasil é a diversidade de pontos turísticos. O solo e praia ainda continua sendo a categoria que mais, mas também hoje a cultura, os esportes e toda uma série de atrativos, que o Brasil é muito grande, o Brasil é praia, mas o Brasil é também interior, e o interior vem crescendo cada mês mais na oferta de produtos turísticos. E entre os dias 4 e 13 de agosto, o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, será palco de jogos do Torneio Olímpico de Futebol. Pensando na segurança, o Comando Militar do Planalto prepara quem vai atuar durante as partidas para o caso de uma ameaça terrorista. Prevenir. Essa é a palavra quando se fala em medidas de segurança, em especial contra ameaças terroristas durante grandes eventos, como as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos vão mobilizar toda a cidade do Rio de Janeiro, que vai contar com um trabalho reforçado de segurança. Mas as Olimpíadas não ficam só com os cariocas. Outras cinco cidades vão receber as partidas de futebol, Manaus, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e aqui em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. É por isso que a rede hoteleira e os lojistas já estão se preparando. Nesta terça-feira, um encontro realizado pelo Comando Militar do Planalto orientou os setores privados e públicos de Brasília sobre terrorismo e prevenção. Esses treinamentos que eles apresentam é de grande importância porque a gente tem um grande fluxo de hóspedes, né? Então é bom estar preparado para essas situações, né? Quando há alguma coisa suspeita, quando há algo que chama bastante atenção, a gente aciona a polícia. O coordenador da Agência Brasileira de Inteligência concorda que a atenção aos detalhes é chave para garantir a segurança de todos. A nossa preocupação com esse estágio é alertar para situações que possam fugir do controle daqueles que são responsáveis pela segurança. Uma mala abandonada, uma pessoa que não é comum fotografando determinado ambiente, uma pessoa que procure um acesso indevido dentro de um hotel ou num restaurante. Enfim, o envolvimento da sociedade, como uma maneira geral, no enfrentamento ao terrorismo fortalece o nosso sistema de alerta nacional. Para o general Leme, o Brasil está preparado. Toda a nossa estrutura, todos os eixos envolvidos, e eu ressalto e lembro a nossa inteligência, o eixo defesa e o eixo de segurança pública trabalham de forma integrada. E desde o início, essa integração nos permite dar todas as respostas necessárias para a solução do problema. E a tocha olímpica chegou hoje a Rio Branco, no Acre. O revezamento percorreu 24 quilômetros pelas ruas da capital. 120 pessoas carregaram a chama dos Jogos Rio 2016, entre elas Jerusa Geber, principal atleta paralímpica do estado. Amanhã, a tocha segue para Porto Velho, em Rondônia. Um dos esportes mais curiosos das Olimpíadas, a marcha atlética, é uma modalidade do atletismo. Para executar o movimento com precisão, o competidor tem sempre que manter um dos pés no chão. Por isso, acaba requebrando os quadris. Nos Jogos Rio 2016, um dos nomes que vão representar o Brasil é o de Caio Bonfim, que herdou dos pais a paixão pelo esporte. Os passos da marcha atlética parecem simples, mas tem regras complexas. Além de caminhar mantendo sempre um dos pés no chão, ao dar cada passo, a perna que avança deve estar reta. O brasiliense Caio começou no esporte aos 16 anos. O gosto pela marcha atlética veio de casa. A mãe, Janete Sena, foi marchadora e encerrou a carreira com o legado de oito títulos. Ele nasceu no meio. Então, desde bebê, a gente vinha para as competições, eu ia competir, ele ficava no carrinho, a galera ficava cuidando dele. E ele cresceu nesse meio, não tinha como não ser influenciado. Janete era treinada pelo marido, João, que hoje é o responsável pelo desempenho do filho nas pistas. Desde os 10 anos, desde a sua primeira prova, que ele é campeão. Todo momento, nós passamos para ele a questão do treinamento, melhorar a técnica, fazer o possível para que sua marcha seja irrepreensível, para que os árbitros possam ver ele marchando e dizer assim, ele é um bom marchador. A marcha atlética exige atenção, concentração, ritmo e resistência. Por isso, o treino dos atletas é intenso. Caio, por exemplo, treina de 3 a 4 horas todos os dias. Mesmo com o apoio da família, ele passou por diversas dificuldades, principalmente com a falta de patrocínio. Para continuar competindo, contou com a ajuda do Bolsa Atleta. Eu estou aqui hoje por causa da Bolsa Atleta. Por muitos anos foi o único incentivo que eu tive, então eu sou grato mesmo por tudo que está, esses investimentos do meu país junto com a Bolsa Atleta. Eu agradeço mesmo, de coração, porque consegui, quando eu era juvenil, ser segundo do mundo. A Bolsa Atleta me ajudou a estar nos Jogos Panamericanos, a estar em Londres. Então, hoje faz parte, ainda faz parte desse investimento, dessa valorização. Então, ajudou a construir a minha carreira. Aos 25 anos, ele tem alcançado ótimos resultados. Conseguiu os índices das duas competições olímpicas de 20 e 50 quilômetros. Agora sonha em brilhar nos Jogos do Rio de Janeiro e popularizar o esporte no Brasil. É hora de a gente preparar e dar o melhor, mesmo que não saia o resultado esperado, a gente poder olhar para trás e falar, cara, eu dei tudo. Dei tudo para o meu país, dei tudo para chegar bem aqui. Então, para mim é uma honra. Faltam 45 dias para os Jogos Olímpicos e 78 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do governo federal. O Jogos Paralímpicos Rio 2016. Legenda Adriana Zanotto